Olá, meu nome é Rodrigo e eu gostaria de dizer que o curso da Fernanda Fertarola do TOF Web Team me auxiliou em conseguir o score que eu precisava, que era acima de 100, e eu acabei tirando 105 na prova, que pra mim foi um score muito bom, que pode abrir muitas portas, não apenas nos estudos, mas também pra vida profissional. Eu tinha pouco tempo pra me preparar pra prova e o curso foi extremamente objetivo e eficiente. As correções fazem total diferença pra garantir que você tá se desenvolvendo. E fora isso, o curso também traz toda uma parte de planejamento, que pra quem trabalha, como eu, ou até mesmo está estudando, com certeza vai te auxiliar a manter o foco e cumprir os objetivos de forma que não atrapalhe a sua rotina de trabalho e de estudo. Eu agradeço a toda a equipe por terem ajudado nessa conquista, nessa jornada, e desejo todo sucesso pra você também que queira aprender com o curso da Fernanda e se desenvolver. Obrigado. Obrigado.